Mediu tudo que era aí, ah Lindinho, ah Lindinho, isso, pode aí Lindinho, 3x2 guys Vai Lindinho, vai Lindinho, vai, 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 pode aí Lindinho, com força Que aquilo ali? Peguei o da rampa, a Niuva, a Niuva, a Niuva, a Niuva Beleza, só defusar Lindinho, jogou de 5 minutos Tamo junto, é nois pô, tamo junto, bora, vamo Atirei na bota do cara ali, mas tá bom Fô, fô, fô